Sou neto de vaqueiro novinho e fazendeiro Cavalo ligeiro ganha vaquejada Coração liberado não fica amarrado Mas deixa as vaqueirinhas apaixonadas Eu não assumo compromisso, tô fora de casamento Nem coloco meu dedinho pra fazer juramento Pra que jura de amor sem sentimento Eu gosto de cavalo e vaquejada De uma loura arrumada e um forró ao pé de serra Eu sou vaqueiro dessa nova geração E pra ganhar meu coração tem mulher fazendo guerra Eu gosto de cavalo e vaquejada De uma loura arrumada e um forró ao pé de serra Eu sou vaqueiro dessa nova geração E pra ganhar meu coração tem mulher fazendo guerra Sou neto de vaqueiro novinho e fazendeiro O cavalo ligeiro ganha vaquejada O cavalo ligeiro ganha vaquejada Coração liberado não fica amarrado Mas deixa as vaqueirinhas apaixonadas Eu não assumo compromisso, tô fora de casamento Nem coloco meu dedinho pra fazer juramento Pra que jura de amor sem sentimento Eu gosto de cavalo e vaquejada De uma loura arrumada e um forró ao pé de serra Eu sou vaqueiro dessa nova geração E pra ganhar meu coração tem mulher fazendo guerra Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri